Espera aqui, espera aqui, já é. Caralho, ia botar o joelho no chão e começar a orar, gerar o reino de mim por causa do chefe. Olha lá, eu já ia fazer assim. Obrigado, papai do céu. É o quê? Vai lá, vai lá. O chefe tá chamando? É. O chefe ralou, mané. Cadê o chefe, parceiro? E aí, chefe? E aí, chefe? E aí, meus amigos, cadê o chefe, meus amigos? Você vai se acostumando com isso já. Poxa!